Vamos venha, vamos venha! É hoje que o Palmeiras pode ser campeão mundial Ou a piada acaba de jeito Ou piora em todos os sentidos Palmeiras Eu confio em você E eu vou assistir esse jogo com vocês Meu primeiro vídeo aqui no Youtube Eita! Tô suando frio já Tira! Foi nada! Tira essa bola! É desesperador Que parece que o Chelsea tem uma facilidade De tocar a bola entre os jogadores e o Palmeiras Que é assim É desesperador Falta? Ah, bom, né, juiz? Ah, bom! Não bate no Dudu Acaba, gente Foi muito já Parece que já foi 30 Não, não, não Saiu 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 Ai, caramba! Vai, Dudu! Tá sozinho Se ele faz esse gol Aí Alguém do Chelsea tá sempre sozinho pra receber a bola E esse alguém é sempre o Canter na entrada da área Ficou bem preocupado Vai, Dudu! Vai, Dudu! Sai, Dudu! Ai, Dudu! Vai, Dudu! Vai, Dudu! Não! O Dudu acabou de perder uma chance Gente, na cara Ai, meu coração Na cara do cu Tchau, Maison Malt Ai, não gosto do canteiro Muito demais Tira ele, tira ele Ai, não, meu irmão Faltou a perna esquerda Pra bater aí, né 0x0 Fim dos primeiros tempos O Palmeiras aguentou bem Os primeiros 45 minutos Melhor do que eu esperava Teve uma chance com o Dudu e o Zé Rafael Que ficaram cara a cara Mas faltou na finalização E é isso A van de palestra Que vai que dá Vai que dá Segundo tempo Começa o segundo tempo Gente A pior sensação do mundo É a sensação de que dá Sabe Dá muita agonia Esse negócio de Nossa, eu acho que dá Não Não Acabou Acabou E aí E aí E aí E aí E aí E aí deixou a situação Por um cara de cima, por um homem Vai Dudu, vai Dudu Vai Dudu Ai Que ódio Juiz parou Vai analisar Vai ver se teve mão no VAR Pelo amor de Deus Ai, minha Nossa Senhora Cadê? Nossa, foi pênalti Isso aí, meteu a mão na cabeça do Gomes Pênalti Pênalti Olha aí Vôlei, ele foi jogar com o Gomes Vai Venga Vai Venga Vai Venga Pênalti 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 Nossa Senhora Vai Venga Pelo amor de Deus Venga Pelo amor de Deus Pênalti 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 Vai Venga Pênalti 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 Boa, Danilo. Foi boa. 71? 25. 25. 27? Não. Está nos 27? 72 e 27? Não, está nos 28. Ai, minha nossa senhora. Sai, 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 sai. Fim do tempo normal. Um a um. Obrigada, Thiago Silva. Você é muito esperto. Agora é a hora que o palmeirense vai morrer. Falei que os caras não iam morrer, pai. Que foi só no jogo contra o... Você acha que eles iam morrer assim contra o palmeirense? Eles não iam. Não, não, está sozinho ali. Não. O que aconteceu? Minha nossa senhora. É o palmeiras atacando para o Golsul agora. É a mística do Golsul. Ele vai ver. Vai dar pênalti para o Chelsea. Vai dar pênalti. Vai dar pênalti. Vai dar pênalti para o Chelsea do Chelsea. Perdido. Eu estava tão fofo, pelo amor de Deus. Eu estava tão fofo. Deu pênalti. Vamos, Everton. Vai dar pênalti para o Lula. Vai dar pênalti para o Lula. Vai dar pênalti para o Lula. Lua, o que que você tava com... Faltava, gente, faltava seis minutos. Faltava seis minutos e agora entrou o Deverson. Ainda o Lua tá expulso. Indacreditável. Indacreditável. Faltava seis minutos. Faltava o tempo. Pra ir pros pênaltis. Tchau.